É o Pose do Ruda, a cara do primo Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela perde a zona sua, eu sou criado roda Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for um lance ao bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, visão que perigo Ela gosta de bandido, né, o bicho é envolvido Que patricinha duida, quer entrar no carro, bicho, agora vamos dar o giro Leve ela nos alto pra ela ver o Rio Tudio Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bate no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Aqui, tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bate no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Aqui E assim, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem entrar na minha santa fé Eles ficam putos, né, vou fazer o que, né Sigo minha vida na fé, que foguete não dá raio Nós incomoda, favelado, chique, empilhar nas notas Enquadro na blitz, os caninha bala Sempre pergunta se no carro tem entrada Pode revistar Depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, varas revoadas Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa, deixa o trem caro passar Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade, bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Lili Cash Eu fumo de trajeto, hoje o baile tá lotado O caminho tá na régua, nós a cara do enquadro O ligado não entende, a filha dele do meu lado Cadê no suitião, MD envasiado Ampara tudo, se pergunta quem é o pretinho Ele não entende onde vem tanto din-din Querem saber se artista ou se é vagabundo Não vou dizer Pesquisar meu nome do rumo Eu fumo de trajeto, ela tinha o perdedor Hoje é a cara do crime Quando senta não se esquece Prosperidade, eu sei que a chumbada vem cedo Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade, bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei Alvo de inveja, o teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lucro, o fluido que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelo nosso cria eu também mato e morro fora da lei Se não quer problema então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem peito então manda peitá-la Que o papo do mano é um só, nós não vai recuar Nós não vai recuar porque tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade, bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Tchau 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 Tchau